O rework do mapa litoral tá incrível, dá pra defender muito melhor o bombe do Bilhar e Narguile e agora está 100% viável o bombe do Home Cheater e Switch, bombes que antes estavam esquecidos em Ranked. Hoje eu vou mostrar pra vocês duas estratégias sensacionais que com o Goio ficam perfeitas, mas você pode fazer com qualquer outro conjunto de operadores que traga dois escudos pra comp. Vamos conhecer? Fala meus jovens padamãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou Nerd Engenheiro e hoje eu vou mostrar essa composição de estratégias que você pode fazer pra defender tanto o bombe do Narguile quanto o bombe do Home Cheater e vai ficar legal, eu tenho certeza que você vai curtir isso na sua Ranked. E eu vou te dar um motivo de por que esse vídeo é importante de você assistir. Primeiro lugar de tudo, a galera de nível alto vai acabar desenvolvendo essas estratégias cedo ou tarde e vai utilizar contra você e você não vai saber como terá. E segundo, o mapa litoral era um mapa que a defesa penava pra vencer. Geralmente não tinham muitas estratégias e táticas do ponto de vista de composição que faziam toda a diferença ou que eram meta. No fundo a gente tinha que ganhar isso aqui na base da agressividade e na base da trocação. E o ataque tinha uma boa vantagem aqui no mapa litoral. E antes que você reclame dos reworks que a gente teve nos mapas, litoral em específico, era muito vantagem do ataque. Independente da sua memória ou sua experiência, dados você não consegue refutar. E essa mudança deixou o mapa gostoso de jogar do ponto de vista da defesa. Quer dizer que pro ataque ficou uma bosta? Não! O ataque continua legal, você continua tendo que ter um pouquinho de tryhardism pra jogar. Equilibrou com relação a outros mapas, tipo Clubhouse, Consulado, Oregon. Que você tem que ter um pouquinho de dronagem, um pouquinho de coordenação e tudo mais e tal pra deixar o mapa mais suave. Litoral tá a mesma coisa pro ataque, só que pra defesa não tá incômodo. Porque antes pra defesa era chato de jogar nesse mapa. Então, sem mais enrolação, vamos defender o VIP pra apoiar o bombe do Narguile, ok? Muito bem, então você tem o reforço padrão no paredão, você tem o reforço aqui na liga, beleza? Eu sempre gosto de abrir esse pezinho no aquário, pra deixar mais fácil de defender o aquário. Você vai ter estes dois reforços pra galera não conseguir te pegar da janela e da porta com facilidade, beleza? E aqui você vai colocar o primeiro escudo do goio. Eu gosto de deixar uma frestinha, você pode diminuir essa fresta, pra conseguir pegar o cara que estiver no corredor, beleza? E eu gosto de deixar esses pixels aqui no meio, pra conseguir ajudar a pegar quem estiver no VIP, quem estiver na guitarra, tá vendo? Aqui dá pra você pegar esses ângulos tranquilo. E o segundo escudo fica aqui dentro. Você vai colocar dois reforços na parede nova que tem aqui no VIP, beleza? E você vai colocar esse escudo. Esse escudo é pra aumentar a sua proteção. Prefiro desse lado, pra ter mais proteção da guitarra e dessa parede que eles vão quebrar com bucky ou com sledge. Então você vê, eu usei os dez reforços, coloquei os dois escudos do goio. Qual que é a ideia? A ideia é barrar todo mundo que vier por essa parte nova. Vai vir gente pela parte da switch, pela parte da guitarras. Pode vir gente por esse corredor. E aqui na frente, você concorda que a defesa já é padrão? Você pode colocar um escudo do smoke aqui, põe arame e tudo mais, câmera da Valky, igual você sempre faz. E aqui, obviamente, pelo amor de Deus, faça esse pixel do pezinho, beleza? Porque daí você pode até colocar uma câmera da Valky, como eu já mostrei em outros vídeos. E você segura ou elimina o adversário de view pra essa parte do aquário. Ele fica limitado a esse pedaço apenas. Quais são as dificuldades que você vai enfrentar? Provavelmente vão tentar quebrar essa parede. Você vai ter que se virar agressivando, beleza? Vão quebrar essa parede aqui com bucky e sledge. Você vai ter que se virar também. E podem avançar por aqui. Então é importante ter um colega nesse escudo. Não é um problema o teto, tá? Porque o teto não vai ter mais visão daqui pra cá pra dentro. E ele não vai ter visão desse escudo, não vai ter visão nenhuma. O janelão pode ser um problema. Nos ranks mais altos, não costuma ter gente de rapel aqui o tempo inteiro. Então se o cara acabar vindo pra cá estourar esse escudo do goio, é uma pena. Se não, fica ótimo nos ranqueados que eu fiz até agora, não tive esse problema. Se você estiver tendo, coloca o escudo deste lado aqui. Você também consegue segurar o corredor daqui. E você tá exposto só pra esta janela, tá? Aí você pode pôr um castor, pode ser que não quebrem, por aí vai. Só que daqui desse escudo, ó, tem lá do teto uma Ashe e pode vir e estourar. Mas você tá vendo que você tá tendo que o adversário vai sambar bastante pra te enfrentar. Então você vê que um simples posicionamento de reforço e escudo, é lógico que você vai aliar com Jäger ou Amai, o que você precisar, pra sentir que a sua defesa vai ficar mais segura. Mas é uma mudança pequena que o mapa agora já colabora pra permitir que você defenda melhor as costas do Bomb Aquário e do Bomb Narguile. Que antes era bastante exposto, você tinha que ganhar 100% na trocação, não tinha tática viável e agora você faz o adversário sambar com essa tática de escudo do Goia. Se você tá gostando do vídeo até aqui, por favor, dê seu like e comenta o que você tá achando dessa estratégia, pontos fortes e fracos, se você vai querer utilizar isso em ranked, tá? E agora esses clipes estão mostrando o outro lado. O Bomb que a gente não defende, que é o Bomb da Switch e o Bomb do Home Cheater, que costumam ser muito fracos. É muito reforço pra colocar, pouco lugar de cover, fácil de quebra-quebra do adversário e a defesa sempre fica acabada. Eu confesso que essa montagem que eu vou mostrar pra vocês, ela é simples, não é nada demais, porém, ela exige um pouquinho da equipe. Você vai ter que ganhar um pouco nas trocações, ter um pouco de noção de jogo e não pode se expor. Você tem que deixar o adversário vir até você. Então eles vão ter que gastar Ashe, vão ter que gastar Zofia, Granada, Flash, Ibana, Ace, Nomad. Eles vão ter que gastar tudo e isso enfraquece o poder do ataque de vencer a rodada. Ao passo que um Bomb que não era viável antes, agora é um Bomb que dá pra defender. E eu acho legal você tentar por uma questão muito simples também, tá? Litoral só tinha dois Bombes razoavelmente fáceis de defender. Razoavelmente, né? O Narguile e o Cozinha lá embaixo. Agora, você adiciona um terceiro Bomb, dá mais um pouco de dinamismo pra sua Ranked e te dá um respiro também dentro do jogo. Tá bom, eu consigo fazer duas defesas e perder uma. É melhor do que você perder duas defesas e no máximo ganhar uma, certo? Muito bem, como vocês podem ver, eu já gastei todos os meus 10 reforços e eu vou colocar dois aqui, dois aqui, isso é básico do Home Teeter pra defender essa área. Este principal. Aqui eu vou deixar tudo aberto, com exceção deste reforço. E o rodapé do banheiro eu vou deixar aberto. Rodapé do banheiro é óbvio, se alguém cair ao sapão, ele tem que ficar numa situação insegura e não pode ficar aqui com tranquilidade. A gente pode agressivar e pegar o cara. Aqui vai ficar aberto porque aqui que o Goi vai ficar, mais uma vez, no VIP. Tudo reforçado aqui, beleza? Pode por cair de murcho pra impedir que as prendas sejam abertas com facilidade. E olha só que legal, desse escudo, dessa prateleira, eu consigo pegar quem tiver no janelão. Se tentar entrar no bombe pelo banheiro, consigo pegar quem tentar entrar pela guitarra, certo? Se deixar o escudo um pouco afastado, eu tenho o cover, certo? E se abrirem o paredão, ó, eu ainda consigo tentar tretar com o cara que tá no paredão. Aqui eu deixo reforçado pra eu não tomar de ninguém que vier do outro lado da parte dos jogos e narguile. Porque eu vou deixar um escudo aqui, eu deixei aberto só pra ficar claro de vocês verem, pode deixar mais fechado. Todo mundo que vier por aqui, vocês conseguem pegar. E é óbvio que o teto aqui é um ponto mais fraco. Você consegue perceber que o pessoal do teto consegue tentar te pegar? Mas é um ponto novo, vai pegar bastante bala no escudo. Ele tem que te dronar antes, se dá pra é fire. E se eles quebrarem a barricada, você já fica esperto pra vazar. O Amai cai muito bem porque você consegue esconder as moedas do Amai aqui pra você se proteger de Eshes e Zofias que podem vir tentar estourar esse escudo, certo? E a ideia é que alguém vai ficar aqui no home cheater, pelo menos nesse L aqui, pra impedir que o pessoal avance. Se não ficar no L, ele consegue ficar dentro do bombe com proteção, certo? Então esse lado do L tá seguro, ninguém vai te atacar por aqui, então você pode ficar nesse escudo. E você vai estar defendendo este lado. Ou seja, ninguém vai atacar o cara que estiver por aqui, qualquer coisa assim. Então ele também vai conseguir segurar. Se você quiser abrir uma liga aqui, se sua equipe for bem coordenada, dá pra você abrir essa liga e você consegue não só trabalhar os caras aqui, como apoiar quem estiver aqui. E esse reforço, esse reforço é importante, tá, guys? Justamente, se você precisar sair de qualquer escudo, você consegue ficar com uma proteçãozinha do janelão, certo? Você pode tentar peitar o janelão por aqui. Se você quiser colocar uma mira aqui, né, reforçar pelo outro lado, colocar uma mira, você pode colocar pra te ajudar. E agora essa parte do DJ aqui tá sólida. Então, ó, olha como você tem bastante cover e não vai tomar nenhuma bala de bobeira se você estiver nesse escudo, ó. Você percebe, ó? O janelão não vai te ver em nenhum momento. Então esse escudo e esse negócio caem muito a calhar. E daí, óbvio, você pode também abrir pixels aqui pra ajudar a segurar quem for entrar na borta do home cheater por aqui, por esse outro lado, caso esse corredor caia. Quem estiver defendendo, caia. Legal? Então essas são duas novas defesas que eu achei interessantíssimas pra você colocar no VIP. O VIP novo dá uma defesa sensacional pro litoral e deixa esse mapa muito mais jogável e esses bombes aqui mais jogáveis. E se você tá no vídeo até aqui, eu quero deixar uma dica bônus. Se você quiser proteger o paredão, coloca um Kaid aqui embaixo, ó. Um Kaid aqui pega as duas paredes do paredão, ok? E, ó, não é destrutível por esse lado. Você pode tentar jogar ali por cima, caso alguém esteja dronando e tal, ou você pode colocar por esse lado, tanto faz. Vai dar bom, você vai pegar as duas janelas do VIP com o Kaid. Se vocês gostaram dessa defesa que a gente montou pros bombes do litoral aqui de cima, deixa seu comentário e dê sugestões de melhoria dessas defesas, counters e por aí vai. Quero ver a comunidade engajada ao redor disso. Se você gostou do mapa litoral com o rework, também deixa nos comentários. Convido vocês a ficarem na live, twitch.tv barra nerdengenheiro. Todo dia de manhã a gente faz live de Rainbow Six Siege. Somos Talento SBT também, a gente faz live no twitch.tv. E somos Embaixador da INTZ, a gente vai estar cobrindo os jogos da INTZ no Brasileirão. Então vai ser um prazer ter vocês com a gente. Lá a gente discute essas táticas, comenta essas táticas e aprende novas táticas com os proplayers. Um beijo pra vocês, eu sou o Nerdengenheiro. Fiquem com Deus e a gente se vê a clare sempre dentro do Rainbow Six Siege. E tchau. E tchau. E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri